Fala pessoal, nesse vídeo eu vou trazer para vocês como passar o direito administrativo de uma conta para outra. Quando você precisa fazer isso? Você, quando cria o dado, você se torna administrador dele, o dono, vamos dizer assim. E só você pode editá-lo, pode unir, por exemplo, dois pontos um com o outro, pode excluir. Então, pode acontecer com vocês de ter que transferir esse direito para você poder fazer, por exemplo, uma união de dois pontos que foram feitos em dias diferentes, precisar excluir. Então, os passos são esses. A gente vem até aqui, administrativo, a gente seleciona essa opção aqui para transferir os direitos administrativos. Ele vai carregar para a gente a lista de conexões que a gente tem. Então, eu vou selecionar, por exemplo, uma pessoa aqui, vou selecionar essa conta, vou dar um próximo. Ele vai me perguntar quais são os talhões, sempre por talhão, quais são os talhões que eu quero transferir do direito administrativo. Se eu selecionar aqui, múltiplo, eu posso selecionar vários talhões, vários produtores de uma vez, para, perdão, vários talhões de uma fazenda, de um produtor diferente, para transferir o direito administrativo. Lembrando que você pode transferir o direito administrativo de um produtor por vez, não pode mais do que um, mas você pode transferir de vários talhões que estão dentro desse produtor de uma vez. Feito isso, você dá um próximo. Ele te pergunta para confirmar o que foi feito. Você clica aqui, ele vai mandar um pedido para o servidor para transferir esses direitos administrativos. Você aguarda um tempo, sincroniza o seu summit ou os seus siglos, daí o direito administrativo vai ter passado para a conta que você deseja. Beleza? Até mais, pessoal!